Mitos, a história que a gente tá prestes a ver aqui, aconteceu em um momento diferente. Um momento quando o Hajime tava num estado de desespero, raiva, totalmente desamparado. Ele ganhou um poder esmagador, uma força tão grande que nem mesmo um deus seria capaz de suportar. Nem mesmo um deus, cara. E ainda assim, fez de tudo que ele podia fazer pra poder salvar uma das suas esposas. Então, cara, vem comigo que você vai conferir uma história sensacional daqui pra frente, hein? Vamos lá! Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, isso se trata de um arco muito mais à frente da história de Arifureta. Então, se você tem problemas com spoilers do anime, já fica a dica agora. Porque relativamente não é considerado spoiler, né? Pra quem tá lendo a novel e tudo mais, não é nenhum segredo isso daqui. Mas pra você que tá só acompanhando o anime, meu parceiro, lá pra frente vai ter muita coisa louca ainda. E você que se amarga nesse tipo de coisa, já vem deixando aquele like sinistro, brabo. Pega a sua pipoca e se prepara que hoje o vídeo tá prometendo, mano. E se não for inscrito, é claro, se inscreve no canal pra ajudar a gente a chegar nesse 100k, mano. Tamo quase lá, hein? 100 mil tá chegando na porta. Tá batendo na porta aí, cara? Me aguarde, 100 mil. Vamos que vamos. Com a ajuda de vocês, a gente chega lá, hein? Tamo junto sempre, galera. Vamos pra história. Pra gente dar início em tudo, vamos nos colocar na última parte da última masmorra finalmente conquistada pelos nossos heróis. Essa era a chave pra finalmente voltarem pra casa, né? Acabou tudo. Rajime literalmente ia voltar pra sua própria casa. Só que nesse momento, magia da Era dos Deuses eram assimiladas dentro do corpo do Rajime. Indiscutivelmente, eles estavam no limite deles. Como todo mundo conseguiu conquistar a última masmorra do inferno do gelo, eles fazem a determinação de ir pra casa, mas não fariam isso imediatamente, porque ainda havia algumas questões a serem resolvidas ali nesse mundo que eles estavam. É por isso que deixar as instâncias do antigo conquistador acendeu a superfície. Infelizmente, quem deu as boas-vindas foi o Frid, o comandante dos demônios que convenhamos que o Rajime já tinha vencido ele várias e várias vezes, em várias oportunidades diferentes repetidamente. Talvez vencido não seria nem a palavra correta, galera. Talvez humilhado fosse a palavra que caberia melhor nesse daqui, né, mano? Mas dessa vez foi totalmente diferente. O demônio convidou o Rajime pra um castelo do mundo demoníaco e disse pra ele ir junto com a galera ali em nome do Deus. Mas parece que ele desistiu no meio do caminho e falou que pra fazer ele voltar pro mundo dele ele tinha que fazer esse tipo de coisa. No entanto, família, se tem algo característico do Rajime que a gente sabe aí, mano, é a desconfiança. E absolutamente tudo o que tiver ele vai desconfiar. E ele se recusa a seguir o que foi dito e levanta, começa a atirar continuamente rajadas múltiplas direcionadas nos pontos vitais de Frid. Frid com medo fez o quê? Deu um passo pra trás porque a velocidade das balas carregadas magneticamente até ultrapassou a do som. Se não fosse por uma pronta reação das duas escoltas que tinham acompanhando o Frid bloqueando isso com as suas espadas mágicas da destruição, com certeza ele teria morrido naquele momento. Instantaneamente. Frid então, assustado, puxou o seu primeiro ais da manga. Invocou um espelho que conectava diretamente ao Palácio Real que mostrava uma gaiola aonde estavam todos os seus colegas de classe e a sua professora. Lá, eles os mantiveram como reféns. E isso meio que obrigava o Hajime a seguir as ordens, né não? Não, galera. Na verdade, não era assim. Era completamente diferente. Pelo contrário, o próprio Hajime falou que não via essas pessoas como seus amigos. Muito menos como companheiros, né? Ali junto com ele. Talvez fosse mais um blefe. Porque na conclusão final dele era que todos estariam mortos. Então por que ele iria, por exemplo, ir praquele castelo do Rei Demônio se as coisas talvez não mudassem? Frid decidiu desenhar o seu segundo ais da manga então, com o segundo espelho sendo invocado com uma nova imagem. Só que dessa vez, duas pessoas diferentes que estavam presas em uma gaiola. E quando ele percebeu e identificou essas pessoas, aí meu parceiro, é que as coisas ficaram diferentes. O buraco foi mais embaixo. Parece que o mundo ficou em silêncio. Todos os monstros que estavam naquele lugar começaram a recuar e tremer de medo nesse momento. O Hajime estava despertando uma raiva absoluta dentro do corpo dele. Ele tinha feito outras pessoas de refém como a filha autoproclamada do Hajime e a mãe dela, cara. Pois é. Quando ele viu aquilo, o instinto assassino despertou do Hajime de completa forma. E parecia que ele ia consumir o mundo inteiro. O continente inteiro começou a sacudir. Seus inimigos fizeram o que nunca deveriam ter feito, cara. Tomaram dele aqueles que ele considerava importantes prisioneiros. Aí a parada ficou sinistra. Então, foi invocado um portal que se conectava diretamente com o castelo usando a magia espacial. E a ideia dos demônios era fazer com que o Hajime cruzasse esse portal e fosse direto pra câmara do seu rei, né, mano? Só que o Freed ainda exigiu que o Hajime entregasse todos os artefatos que ele tinha. Ou seja, ele ia sair dali absolutamente fraco, né? Sem nada. Tava, tipo assim, à disposição das armas dele. Tinha que dar todas as ferramentas, as armas, dispositivos, seja o que ele tivesse. Até as roupas que ele tinha, ele tinha que dar. E vestia ainda duas algemas especializadas em selar a mana pra ele poder não usar nada. Ele queria deixar, literalmente, o Hajime totalmente indefeso. Obviamente que a gente já sabe a resposta, né? O Hajime não aceitou. E foi assim mesmo. Lá no castelo, ele acabou encontrando essa cena que ele viu através do espelho. Seus colegas de classe, sua filha e a mãe dela naquele lugar, presos. Lá, isso tava indo imediatamente pra punir todos os bandidos que ousavam tocá-las. Por esse motivo, né? E ele voltou o seu olhar justamente pro trono. Onde ele viu alguém que tava sentado observando como sorriso meio diabólico nesse momento. Levantou-se na primeira frase, ele disse o nome verdadeiro de Yui, a Letia. Que a gente sabe que é o nome dela bem antigamente, né? Do passado, já que ela é uma vampira e tem muitos anos de vida. Então esse cara foi descoberto assim que a Yui bateu o olho nele e ela viu que era o tio dela. Que possivelmente teria sido um dos vampiros mais poderosos do mundo, cara. Mas esse não era o verdadeiro ancestral dela. Era totalmente diferente. A vida não poderia ser tão longa. A gente pode dizer, cara, que esse cara provavelmente tinha mais de 200 anos de idade. Mas ainda assim, era exatamente do mesmo jeito, tá? Eu acho que nesse universo até os vampiros envelhecem, independente do que seja. E nesse momento, um grande flash de luz foi refletido através da sala. Isso fez com que todos acabassem entrando em uma espécie de coma induzido. Como assim? O Rajime analisou tudo, toda essa situação com seu olho mágico pra poder saber o que que tava acontecendo. E ele se deu conta de que esse flash tinha destruído o sistema nervoso de todo mundo naquele momento. Por isso todos entraram em coma. E foi aí que a batalha se deu início. O Kouki pegou a sua espada sagrada e avançou na direção do pescoço do Rajime, tentando decapitar ele com um rápido movimento. E lógico que ele teve uma reação muito boa e conseguiu instintivamente se esquivar do corte do Kouki. Isso por questões milimétricas. E depois de usar as suas ondas mágicas, o Kouki ainda foi enviado voando o choque de pressão pra longe. E provavelmente você deve estar se perguntando nesse momento. Ué, Binas, mas o Kouki não é o companheiro do Rajime? Pois é, cara. Ele é o companheiro do Rajime. Então ele traiu o Rajime? Mais ou menos, galera. A mesma reação de todos foi justamente essa lá dentro da sala. Só que foi revelada a verdade depois que eles analisaram todas as circunstâncias. Eles puderam entender o porquê que o Kouki fez aquilo. Na verdade, eles descobriram que Eric tava ajudando o Rajime. Foi uma traidora, tá? E havia vinculado a magia da alma, uma magia obscura, pra fazer uma lavagem cerebral dentro do herói. Na cabeça do herói. Depois do Rajime repelir o ataque do herói, vários monstros de categoria lendária começaram a aparecer invadindo a sala. Eles se lançaram direto sobre o grupo do Rajime, mano. Até que um grande feixe de luz veio do céu descendo. E esse feixe tinha um endereço já. Ele tava indo diretamente pra Yui. Ou seja, o Rajime nesse momento tava mais encurralado que tudo, mano. Tava, tipo, perdidão. Parecendo um cego no meio do tiroteio, mano. Não sabia pra onde correr. Ele não sabia o que fazer. Literalmente um beco sem saída. Ou ele ia até a sua filha e os colegas de classe pra poder defender eles dos monstros, das feras e tal. Ou então ele bloqueava o feixe de luz que veio diretamente pra sua amada Yui. Então o Rajime decidiu fazer o quê? Primeiro, salvar todo mundo. Porque a Yui olhou pra ele e falou que ele podia, que ela iria sobreviver e tal. Então ele foi. Ele deixou o feixe de luz cair sobre ela. Só que nesse momento, aí foi tipo uma surpresa pra todo mundo. Porque ela não foi afetada. Isso parecia como se fosse um tipo de prisão em primeira instância ali, né? A gente olhou uma prisão que ela não conseguia escapar. Toda vez que ela tentava, ela tomava um choque ou algo do tipo. Mas cara, em questão de instantes, mais uma batalha se deu início. Todos os monstros atacaram o mesmo número mais ou menos, né? O número proporcional de todos os membros do grupo do Rajime. Mas todos ali, galera, não eram mais os mesmos, né? Os mesmos fracotes de antes, entre aspas. Eles aprenderam a sublimação mágica. E depois que aprenderam isso, meio que eles se desenvolveram. Um novo limite de força muito maior do que antes. Que ajudou cada vez mais nas suas batalhas. Inclusive nessa de agora. Depois disso tudo, o Rajime ainda conseguiu salvar a Yui. Dando um tiro com a sua arma mais poderosa. E finalmente, libertando ela dessa gaiola. Mas galera, as coisas não seriam tão simples assim. Não tava tudo se encaixando perfeitamente. Tava faltando peça no quebra-cabeça. Ou peças em lugar errado, né? Podemos dizer assim. Antes que o Rajime pudesse fazer qualquer coisa. A Yui tinha perfurado o abdômen dele. Formando um buraco muito grande. Do tamanho do braço dela, mais especificamente. E nesse momento, ele percebeu que a Yui tava possuída pelo Rei Demônio, mano. Um Deus, literalmente. Invocando, inclusive, o seu feitiço favorito. Os 5 Dragões Celestiais. Um de cada elemento. Pra poder atacar todos do grupo do Rajime. O Demônio começou o seu ataque brutal ali. Mas aí o Rajime começou a tentar apelar pros sentimentos do coração da Yui. Afinal, tipo assim. É algo bem clichê, né? Sentimento sempre prevalece, cara. Em qualquer história que seja. Mesmo o vilão lá. Dizendo que era inútil. Que ela já não existia mais. Tinha acabado. A Yui sumiu. Quem tá aqui agora no poder sou eu. Cara, isso não tem como. Não cola. Sempre funciona. E antes dessas palavras aí. De repente, os Dragões que ele invocou. Os Dragões Celestiais congelaram. E desapareceram. Com uma espécie de dor que começou a dominar o recipiente de Deus ali. Aparentemente, a Yui tava resistindo. Estando oferecendo uma resistência muito digna de um elogio. E uma coisa forte o suficiente pra interromper os circuitos mágicos. E dispensar todas as ponderações de magia que tava rolando naquele lugar. O lance aqui, galera. É que no caso da Yui. A relação entre corpo e alma é muito estreita. E se a mente dela for forte. E se não tiver nenhum indício de ponto fraco. A posse seria muito mais difícil de se realizar. Ela não teve nenhuma excitação no seu coração. E é por isso que ela foi capaz de resistir. Ou seja, ela colaborou com o que ela pôde até o final. Só que se tudo continuasse assim. O corpo dela não ia resistir. E ainda assim, o Hajime não foi capaz de dar o golpe final nela. No deus demônio que tava dentro dela. Ele tava simplesmente meio que relutante com isso. Afinal, ele viveu esse tempo inteiro com a Yui, né mano? Então, ele deixou isso com um dos seus companheiros. Que foi lá e partiu pro golpe final. Por fim das contas, o Hajime ainda foi posto à prova. Com o último desafio antes de ir pro seu mundo. Essa foi a grande moral da história. Vê todos os grandes companheiros sofrendo pra caramba, cara. E mesmo ele chegando perto da morte. No fim das contas, ele conseguiu derrotar o rei demônio para o deus. Porque teve um deus que apareceu e pediu pra ele derrotar esse rei demônio. E falou pra ele justamente que essa era a última prova dele. Que ele precisava passar por isso tudo. Pra poder ter certeza de que iria voltar pro seu mundo normal de novo. E ter a sua vida normal de volta. Assim como ele sempre teve, né? Como ele queria ter junto com todo mundo ali, galera. Por fim das contas, parece que ele conseguiu salvar a Yui, sim. Entre aspas, né? Salvar entre aspas. Porque o deus pode ter concedido pra ele alguma outra coisa. Algum desejo, provavelmente. E ter feito a Yui voltar. Ou simplesmente ela ter voltado pelo fato de ela ser uma vampira. E mesmo ela sofrendo o golpe final. O rei demônio foi morto. E ela pode ter retornado tranquilamente. Vamos, galera. Seguindo mais uma história top pra vocês, cara. Ultimamente a gente tem até falado bastante de histórias aqui, né? Tô sentindo que vocês tão curtindo demais. Tão se amarrando nessas histórias. Então pode apostar que vai rolar muito mais aqui no canal. É lógico que a gente não vai deixar de trazer nenhum dos outros tipos de vídeos. Porque eu sei que vocês se amarram muito. E, pô, a gente tá trazendo muita informação aqui, cara. O canal é informativo, né? Então informação não pode faltar. Então, cara, não esquece. Se inscreve aí no canal se você quer se manter informado. Pra ajudar a gente também a chegar naqueles 100k. Porque, porra, 100 mil é bastante gente. E a gente vai tá trazendo sempre mais conteúdo pra vocês aqui. Quanto mais gente, mais conteúdo, cara. Ó a coisa boa, hein, mano? Que isso? Então já faz essa boa aí, mano. Tamo junto. Obrigado pela força de sempre. Brincadeiras à parte aqui. Vocês são bravos demais. Eu agradeço demais vocês por tudo isso que são proporcionados aqui. Tudo que a gente alcançou. E ainda tá pra alcançar, pô. Porque ainda tem muito caminho pela frente, hein? Valeu por isso, galera. Um grande abraço pra vocês. E até a próxima. Fui!